Música 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 Muito boa noite senhores, estamos aqui mais uma vez acabados Desculpa por não gravar tantos vídeos aqui que tá muito corrida a vida E eu tava meio, com a imunidade meio baixa esses últimos dias Mas enfim, tô gravando esse vídeo pra falar sobre uma paciente que me despertou a vontade de gravar esse vídeo Porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas O tema desse vídeo é Intestino Uso de prazol Certo? Omeprazol, pantoprazol e similares E ansiedade Então vamos lá gente Uma paciente que fazia o uso de um prazol há mais de 10 anos Certo? E via com um quadro de uma ansiedade generalizada Um transtorno Bastante comum, né? Em que a gente vê em clínica E que muitas vezes a gente não associa A parte nutricional Tá? Então só pra vocês entenderem A primeira parte da digestão A primeira parte mais importante da digestão Ela se inicia no estômago Na verdade a primeira parte da digestão é na boca Mas a mais importante é no estômago Onde você tem a digestão ácida dos alimentos Que ocorre no meio ácido no estômago Com ácido clorídrico Certo? E quando você tem Um uso crônico De inibidor de bomba de próton Como o prazol Você não tem uma digestão perfeita Desses peptídes Desses aminoácidos Isso faz com que você Não tenha no seu intestino Delgado Certo? Boas quantidades de triptofano Que é um aminoácido Que é convertido em serotonina Por algumas bactérias Do seu intestino E é absorvido E isso faz com que você E não é absorvido Isso faz com que você tenha Níveis mais baixos de triptofano Logo mais baixos de serotonina Que é um neurotransmissor fundamental Para o controle E para o gerenciamento Da ansiedade Então eu não estou falando Que você tomar prazol Causa ansiedade Estou falando que Tomar prazol Aumenta a chance De causar ansiedade Por essa via Por você ter menos Substrato de triptofano E causar esses prejuízos Tem outros prejuízos também Como você tem menos Fator intrínseco no estômago Por menos ácido Você também tem menos Absorção de algumas vitaminas Que também são fundamentais Para a formação De alguns neurotransmissores Como vitamina B9 Vitamina B6 Vitamina B12 Que ajuda a fazer serotonina Que ajuda a fazer dopamina Que também vai modular E vai fazer com que o paciente Tenha maior chance De ter desordens do humor Certo gente? Então só pra vocês entenderem Que o intestino E o nosso corpo É uma máquina incrível E extremamente complexa E a gente tem que respeitar E entender como funciona E aí você já imagina Como era a composição corporal Dessa paciente Uma massa muscular lá embaixo Porque ela não consegue Absorver proteína Então ela já tinha Uma doença chamada Sarcopenia Que é um nível mais baixo Do que o ideal Para a idade E para a composição corporal dela O biotipo dela De músculo Com transtorno Do humor Ansioso Né? Ansiedade generalizada Com oscilação de humor Por vezes depressiva E que provavelmente Todo o problema dela Começou com o uso crônico De prazois E de inibidores De bomba de próton Que diminui A acidez no estômulo De novo Eu não estou falando Para você excluir Esse alimento Esse medicamento Da sua vida Em alguns casos Você vai precisar Para tratamento De algumas doenças Mas nunca O uso crônico Por muito tempo O uso crônico Por muito tempo Vai fazer você ter Desordens Vai ajudar A aumentar o risco De ter desordens Psiquiátricas E outras mais Relacionadas a déficit De neurotransmissores E vitaminas Certo? Boa noite Pessoal Outras coisinhas Também podem Diminuir ácido No estômago Como estresse crônico Desnutrição Principalmente falta de zinco Diminui a produção De ácido clorido No estômago Algumas cirurgias Também podem diminuir Enfim Vou deixar aqui Um teste Do que você precisa fazer Para descobrir Se você tem Baixo ou alta Produção Ou produção Normal De ácido No estômago Para ver se você Está absorvendo Bem esses nutrientes Essas proteínas Se você está Conseguindo Digerir bem E produzir Neurotransmissores Absorver vitaminas A partir daí Certo? Vou colocar agora Nesse próximo Story Tchau